Olá, eu sou Laurete, professora da disciplina de Psicologia da Educação, no curso de vocês. Estamos juntos discutindo, pensando as formas de utilização e as formas de contribuição da Psicologia para a Educação. Hoje a gente vai conversar com a Vanessa, que é acadêmica de graduação na licenciatura, para saber e perceber quais são as expectativas dela a respeito dessa disciplina na licenciatura. Vanessa, você poderia nos contar um pouquinho quais as impressões, quais as expectativas que você teve quando você verificou que estudaria Psicologia da Educação? Sim. Então, olá a todos. Então, minhas expectativas para essa disciplina de Psicologia eram bem grandes, porque era algo que me interessava há muito tempo, tanto para aprender a parte do desenvolvimento da criança, que é mais focado isso, né, na licenciatura, da parte psicológica, comportamental. Então, me interessava muito e foi, ao passar desse ano, desse período, foi me conquistando mais essa disciplina. Eu consegui aprender muita coisa e, então, minhas expectativas continuam sendo grandes e eu estava gostando bastante de aprender muito. Então, conforme a Vanessa já sinaliza, as atividades desenvolvidas na disciplina de Psicologia da Educação, elas tendem, sim, a fazer uma viagem sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, do jovem, do adolescente, do sujeito adulto e do sujeito idoso. Então, a Psicologia, ela vai trabalhar com esse processo do ciclo de vida, né, e com as possibilidades de intervenção pedagógica, né, educacional, em cada uma dessas fases e a Psicologia traz as contribuições especificamente nesse sentido, né, ela vai ajudar-nos a pensar como que a criança aprende, de que forma que essa aprendizagem pode contribuir para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do adolescente e essa inter-relação com as práticas pedagógicas e lembrando que a pedagogia, ela não é uma área científica que está relacionada só ao curso de licenciatura em pedagogia, muito pelo contrário, todas as licenciaturas trabalham com os aspectos pedagógicos, né, de como ensinar, de pensar em como que o aluno aprende, de organizar metodologias e isso tudo é pedagógico, o planejamento é pedagógico, até a forma como o professor organiza a sala e como que ele divide as tarefas e como que ele organiza no espaço-tempo o seu conteúdo, né, o currículo, nesse sentido, ele é pedagógico e a psicologia vai ajudar, sim, Vanessa, a organizar esse planejamento, a organizar o trabalho pedagógico a partir do conhecimento científico que ela traz sobre as relações que se estabelecem nesse contexto, né, e aí a gente para um pouquinho também, faz um parênteses aqui para lembrar que a psicologia da educação, né, ela é uma ciência, é um ramo dentro da psicologia que vai trazer as contribuições para se pensar o processo de ensino-aprendizagem na escola, para se pensar a constituição da personalidade do sujeito e de como as práticas educativas podem contribuir nesse processo e que nós temos também agora a possibilidade de haver um profissional profissional da psicologia dentro da instituição escolar formal, né, nos espaços de educação e esse profissional da psicologia a gente vai chamar de psicólogo escolar. O psicólogo escolar, diferentemente do psicólogo clínico, ele não vai trabalhar com intervenções individuais e com processos de terapeutização dos alunos e atendimento, mesmo porque seria quase que impossível devido à quantidade de alunos que há na escola, devido à quantidade de pais e de agentes comunitários envolvidos nesse processo escolar. O psicólogo escolar vai ajudar a equipe pedagógica, professores e pedagogos de gestão da escola a organizar práticas educativas mais eficientes para que o aluno aprenda e aí a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem. Porque o professor não dá conta sozinho, por mais que ele conheça, por mais que ele entenda, por mais que ele saiba e faça pesquisas rápidas, inclusive nessa disciplina a gente vai olhar um pouquinho sobre isso, por mais que ele pense nesses processos e entenda, o professor sozinho ou o pedagogo ou o gestor, né, por mais que haja um esforço coletivo muito grande, eles não vão dar conta de suprir essas necessidades. Então, o psicólogo escolar, naquele espaço, vai fazer a escuta pedagógica, vai fazer essa pesquisa dos problemas e das queixas escolares, vai tentar identificar quais são os transtornos, quais são os alunos com esses transtornos e vai ajudar no planejamento dos profissionais da educação. Então, o professor precisa ter esse conhecimento? Precisa. Precisa entender como que o aluno se desenvolve? Sim. Mas a ajuda desse psicólogo escolar vai potencializar as formas de intervenção. Então, por isso que é tão necessário olhar os problemas que emergem dessas relações, para que o professor também esteja sensível aos transtornos de aprendizagem, para que ele entenda como que ele vai organizar as atividades, o planejamento, como que vai ser a tentativa de estabelecer vínculo com os alunos. Então, é necessário que o professor tenha esse conhecimento. Embora, em alguns casos, ele sozinho não vai dar conta, né, ele não vai dar conta, e aí é necessário que haja uma equipe multidisciplinar, psicólogo, às vezes assistente social, às vezes fonoaudiólogo, que vão ajudar a dar conta dessas queixas de problemas e transtornos de aprendizagem. Bom, então a gente agradece, Vanessa, a tua participação, o teu depoimento, e tentando sistematizar e sintetizar o que a gente conversou agora, a psicologia da educação é uma área da psicologia, que vai ajudar o professor a organizar pedagogicamente as suas aulas, os seus processos, a partir do que ele entende de desenvolvimento do aluno, do que ele entende do processo cognitivo desse aluno, nas séries iniciais, nos anos finais do fundamental, no ensino médio, e também ao longo da vida, porque a gente tem que pensar na educação ao longo da vida, em como que o adulto aprende, em como que o idoso também aprende, num contexto em que há, na sociedade atual, uma dinâmica de informações tão grande que é necessário se pensar, sim, a educação ao longo da vida, até o final da vida, e a psicologia vai ajudar nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto